Gente, começando o capítulo 3. Ei, você está fazendo o que? Não é fácil, meu amigo. É isso aí. Vamos lá com a Sherry, a linda Sherry. Sherry! A linda Sherry, a linda Sherry, a linda Sherry. Two test subjects have escaped from the quarters. They must not leave the facility. Permission to use firearms has been granted. Repeat. Two test subjects have escaped from the quarters. They must not leave the facility. Permission to use firearms has been granted. Jake, you're still alive. Three games cena kunwani. Sevenizarna game grenadilla. Three. Four. Three. Three. One. O que é isso? Ui! Ucaína! Isso é isso! Tem! Cora! Ae! Em engorda! Fique-se! Que isso é o que eu faço? Há! Ae! 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 A CIDADE NOVA Universo, duas bolas Ômega, Universo, duas bolas Consegui dessa vez, né? A CIDADE NOVA 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 Ele é o Gano. Ele é o Gano! Ele é o Gano! Ele é o Gano! Ah... Ficou pra mim. Eu espero que é o Jake. Ele é o Gano. Ele é o Gano. Ele é o Gano. Não sei decifrar essa cena. Não tem um botão aqui não. Desculpa. Não estou conseguindo. Olha! É a mesma senha, será? Acho que é a mesma senha, não é? É a mesma senha É a mesma senha, olha só É a mesma senha, que vacilada que eu dei Putz Jake Oh Muito formosa ela Belos seios Não gostei desse meu figurino Cina Obviamente, mas onde? Por que? Não sei, não importa É É É É Não importa É 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 o motivo por que estamos aqui. Eu sei que você acha que o louco não vai em uma família? Que nada de quem meu pai era não foi me enviado? Você deve saber que é verdade. Só que o homem que eu sou, as coisas que eu fiz, pelo menos isso faz um pouco mais sentido. O que? Você pode encarar seu pai todo o que quiser, mas em algum momento, você tem que tomar responsabilidade para suas próprias ações. Eu tenho que deixar meus companheiros saber que eu estou bem. Primeiro, nós precisamos de um jeito de contá-los. Eu tenho que deixar meus companheiros saber que eu estou bem. Primeiro, nós precisamos de um jeito de contá-los. Obrigado. Obrigado. Obrigado.